E eu recebo agora, aqui no Balanço Geral Lagoso, o especialista em segurança, Stael Santos. Stael, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Que história, né? Triste, né? Vários pontos a gente tem que tocar. Primeiro, a gente já linka com essa história que o professor acabou de dizer, desses dispositivos da empresa. Mas antes de pensar nesses dispositivos, essas próprias plataformas de carros por aplicativo, elas deveriam urgentemente mudar a forma de cadastrar segurança no cadastro e tem tecnologia no mundo para isso. A partir disso, é verdade. A empresa tem responsabilidade sobre isso que aconteceu também ou deveria ter? Bom dia, Stael, bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia a todos. A plataforma traz tecnologia e a tecnologia deve oferecer solução. Você colocou de maneira assertiva e muito correta essa questão. Não adianta falar de botão de pânico se a plataforma, se essa tecnologia não consegue sequer filtrar quem está ali se cadastrando. Nesse caso, por exemplo, do assassinato da Amanda, o rapaz conseguiu pedir o carro por aplicativo solicitar com um cadastro falso de uma pessoa da Bahia. Onde é que está a segurança? Então, assim, é possível levar a segurança? Sim, é. Mas é necessário cobrar dessa tecnologia. A gente sabe e por vezes aqui comentamos. Está suscetível a correr riscos como esse? O usuário, o colaborador. De maneira triste, e é muito triste realmente falar de mais um caso de uma colaboradora que se tornou vítima da violência urbana. Enfim, muito triste. Tudo muito triste. A gente vem agora para o caso em si. O rapaz confessou e numa frieza absurda pediu para falar com a imprensa. Todos os jornalistas colocaram lá o microfone e ouviu da própria boca dele. Eu não queria matar. Nós não queríamos matar. O plano era só roubar. Depois eu estrangulei. Fiquei com ela oito minutos. Acho que é assim que ele fala. Oito minutos. Eu estou arrependido. Arrependido, mas numa frieza. Aquela frieza também te incomodou e desperta para alguma situação possível de planejamento, de histórico, que fala que não tem nenhum histórico, nenhum passado de violência. Chama atenção isso? Muita. Nos incomodou, nos trouxe intriga, inclusive, escutar um indivíduo criminoso com um perfil deletivo, igual ao do Jackson, trazer uma fala tão tranquila acerca do caso. Ele que assassinou com as próprias mãos a jovem Amanda. Mentiroso. Trouxe cinismo na fala. Esse planejamento é desde o princípio. Indivíduos dessa estipa, eles se planejam para executar o crime e também para ter o que responder se porventura for pego pela polícia. É um criminoso de uma periculosidade tamanha. Nesse, então, nessa plataforma de aplicativo, quem fosse chamado naquela hora iria morrer. Se fosse homem, se fosse mulher, porque eles disseram, a gente não escolheu. Ou seja, era uma, no popular, roleta russa. Apareceu, ia ser roubado. Reagiu, quando ele disse que a moça reagiu, ninguém sabe, seria assassinado ou assassinado. Não acredito que ela tenha reagido. Era uma jovem inteligente, já estava rendida. Três criminosos ali, eles de fato agiram com crueldade, covardia. Volto a dizer, é o nível de periculosidade. É esse nível deletivo que tem esse indivíduo, imprestável, que sai de casa para cometer o crime, que não faz outra coisa. A gente fala do Jackson, réu confesso que apareceu, foi preso, deu entrevista para todos os veículos de comunicação. Mas tem dois ainda foragidos, eles que não agiu só. Ele, mas um outro casal. O Yuri e a Mari. Conhecido como Estelinha. Estelinha, né? Eu recebi essa informação, vocês estão falando só que o nome dela é Mari. Mas na verdade, ela é muito conhecida como Estelinha. Esses dois que aparecem aqui. Yuri e Mari Estelinha. Ainda foragidos. Eles estão há 48 horas, sem ninguém saber onde estão. Tem alguém dando guarida a eles? Com certeza. Não é filme, né? Não, não acontece. Não existe a questão de filme, eles estarem fugindo sozinhos. Tem alguém dando ajuda, auxiliando na fuga, escondendo esses dois criminosos. Quem faz isso? É tão criminoso quanto e pode responder também por esse crime? Com certeza. Além de ter a certeza também de ter as suas mãos sujas de sangue. Se você está dando abrigo, pode ser pai, pode ser a mãe, certamente é um familiar, né? Ligue para a polícia. Denuncie a localização onde estão homiciados esses dois criminosos. Esse casal de homicidas, de latrocidas perigosos. Então aqui é um apelo que fazemos. Faça uso do Disque Denúncia. Liga para 181 ou, como sempre falo aqui, baixe o aplicativo Disque Denúncia AL no seu smartphone. Você deve e pode ajudar a polícia trazendo informações acerca da localização desses dois criminosos. Está aí. Perversos, cruéis, Yuri e Mari, vulgo. Estelinha. Estelinha. Criminosos de alta periculosidade. Está aí a foto do casal. Foram eles que atraíram a Amanda, fizeram uso desse cadastro falso no aplicativo e, junto a Jackson, assassinaram a jovem Amanda. Inclusive, é momento aqui de apresentar as nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos dessa jovem batalhadora, inteligente, que se tornou vítima dessa violência urbana horrível, né? Absurda. Absurda. Está aí, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui com a gente. E até a próxima, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo. Saúde e felicidades para você, tá? Muito obrigado. Obrigado.